Não vou esquecer, para mim o Mato Grosso do Sul é isso, é uma beleza natural, fantástica. Para mim, o Mato Grosso do Sul é aquilo que eu queria que alguém de fora do Estado ou de fora do país visse do nosso país. Essa beleza natural faz desse Estado um Estado também especial, porque esse Estado é um dos maiores produtores agrícolas do nosso país. O Estado, que é produtor agrícola, ele tem de dar muita importância ao interior, além de dar importância à zona urbana, que é geralmente a tendência em todos os demais Estados da Federação, que não tem tanta pujança agrícola, nós temos de dar importância para o interior, para aquele lugar onde moram, onde residem os habitantes do mundo rural. Daí a importância que o governo federal dá a essa questão do caminho da escola. E aí destinamos, destinamos, na verdade, do meu governo, do início dele, 1º de janeiro de 2011, até agora, nós destinamos para o Mato Grosso do Sul, 558 ônibus.